O que eu posso fazer? Só fugir daqui pra outro lugar Vou me esconder onde ninguém vai me encontrar Eu peço os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Parece um filme bem cheio Que eu já sei como vai acabar Se eles não vão entender Será que eu tenho que mudar? Ou só fugir daqui pra outro lugar? Vou me esconder onde ninguém vai me encontrar Eu peço os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Fecho os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Quando eu me desligo da realidade Me transporte pra outra dimensão Me transporte pra outra dimensão Aqui todo mundo é bem mais que um personagem desses da televisão Fecho os olhos do meu mundo paralelo Fecho os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Fecho os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Já sei o que eles vão dizer Melhor deixar pra lá Se eles não vão aprender Eu vou parar de escutar O que eu posso fazer Se eu não consigo me encaixar Eles não vão aprender Eu vou parar de me importar Vou só fugir daqui Pra outro lugar Vou me esconder Onde ninguém Vai me encontrar Eu fecho os olhos do meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Parece um filme bem clichê Que eu já sei como vai acabar Se eles não vão entender Será que eu tenho que mudar Ou só fugir daqui Pra outro lugar Vou me esconder É onde ninguém Vai me encontrar Eu fui no meu mundo paralelo Eu fui no meu mundo paralelo Imagino a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Fecho os olhos no meu mundo paralelo Imagina a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Quando eu me desligo da realidade Me transporto pra outra dimensão Aqui todo mundo é bem mais que um personagem desses da televisão Fecho os olhos no meu mundo paralelo Imagina a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Fecho os olhos no meu mundo paralelo Imagina a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Já sei o que eles vão dizer Melhor deixar pra lá Eles não vão aprender Eu vou parar de explicar O que eu posso fazer Se eu não consigo me encaixar Eles não vão aprender Eu vou parar de me importar Vou só fugir daqui Pra outro lugar Vou me esconder Onde ninguém vai me encontrar Eu fecho os olhos no meu mundo paralelo Imagina a vida como eu quero Eu já não tenho limites pra criar Aqui é o meu lugar Parece um filme bem cheio Que eu já sei como vai acabar Eles não vão entender Será que eu tenho que mudar Ou só fugir daqui Pra outro lugar Vou me esconder Onde ninguém vai me encontrar Eu fecho os olhos no meu mundo paralelo Eu vou me encontrar Eu vou chegar